Gente do céu, olha que a Mimosa está fazendo ali, cavando um buraco para fazer caquinha. Mimosa, você tá pior, menina. Aí não, cara. Me encergonha, Mimosa, minha filha. Aí não, viu? Não pode. É proibido fazer isso na rua, menina. Tá pior, tadinha. Eu não acredito que a Mimosa teve capacidade de fazer uma coisa dessa. Nossa, cavar um buraco na estrada para fazer a caquinha dela. É incrível, é incrível. Faz como eu. Tô aqui dentro da casquinha. Ah, pois teve, meu amigo. Se eu tivesse perto dela, ia dar uma picada. Era picá-la. O que isso se faz? No meio da rua? Ao público? Isso não existe. Sabe, amigos? Eu não tiro a razão da Mimosa. Porque quando as coisas apertam, em qualquer lugar, é lugar. O importante é que importa. Sabe, amigos? Eu não permito vocês falarem mal da Mimosa. Entenderam? Não permito ninguém falar mal da Mimosa. Porque isso é coisa grave. É como o amigo falou aí. Quando as coisas apertam, em qualquer lugar. A minha tia fez até na BR de madrugada. Todo mundo vendo? Imagina, pobrezinha da Mimosa. Que coisa. Que comentário besta. Acho tão pior, é? Tchau, tchau.